E olha só que bacana, dos 33 universitários paulistas que vão trabalhar para a HBS na Copa do Mundo, 14 são da Unify, eram 13, um acaba de ser selecionado agora e é esse rapaz que a gente vai conhecer. Vamos lá! João Paulo tem 19 anos, mora em Vargem Grande do Sul e é aluno do quinto semestre do curso de Engenharia da Computação. Ele disse que tinha até perdido a esperança de trabalhar na Copa, mas foi pela internet que a notícia da seleção mudou tudo. Já veio pedindo todos os dados, que já era para mim fazer a minha inscrição e já a aceitação da proposta ao mesmo tempo. Caiu a ficha já? Agora sim, na hora não, porque como já tinha chamado todo mundo, para mim que eu não ia ser chamado, então eu nem estava esperando. Aí olha que chamou, só alegria, né? A data em que o jovem vai viajar para São Paulo ainda não foi definida, mas deve ser entre maio e junho. João Paulo vai trabalhar no Itaquerão, o estádio do Corinthians, que foi construído para a Copa. A expectativa é grande. O tempo que resta até a viagem deve servir para João aperfeiçoar o inglês, requisito fundamental para a escolha dos estagiários. O aluno considera importante o apoio que tanto ele quanto os outros 13 colegas estão recebendo da Unify durante todo o processo. Porque o período que a gente vai estar lá não vai ter nem acabado o semestre ainda e eles já liberaram a gente desse período. Vai facilitar bastante, né? E se não fosse pela Unify a gente não tinha conseguido, né? Além da expectativa de viver uma experiência praticamente única na vida, João Paulo sabe da responsabilidade que ele e seus colegas da Unify vão ter em participar das transmissões do maior evento esportivo do futebol mundial. É uma responsabilidade muito grande, né? Mas é bom porque já é uma referência na questão de currículo, é uma coisa que pouca gente vai ter futuramente e é uma oportunidade única, né? Então é muito bom.